Hoje por volta das 16h15, nós fomos acionados para um acidente na avenida Odiraleixo, lá no bairro Enéas Ferreira de Aguiar, onde uma motocicleta descia pela avenida Odiraleixo, quando um animal que era conduzido por uma menor, atravessou a avenida, vindo a moto a colidir com esse animal. Os dois ocupantes da moto, o condutor e a passageira, o condutor veio a sofrer fratura da face e a iluxação em um dos membros superiores do braço. E a passageira, aparentemente, sofreu apenas escoriações. A condutora do animal, uma criança, uma menina de 15 anos de idade, veio a sofrer escoriações na face, sem maiores danos.